Conselho-Ministro nebelidera Rússia, Primeiro-Ministro, Tauru Matangruag e Aloron Uruanulo Fulano-Vambronê, aprova o projeto de decreto-lei com nabapagamento salário décimo terceiro. Nabe apresenta Rússia-Ministra de Finanças Interina, Sara Lobo-British. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães, Hateten, governo selahalo pagamento salário décimo terceiro. O decreto-lei com nabapagamento extraordinário para o serviço e a administração pública. E a loronube-hanesan, goza, e a loronube-hanesan, Governo-Mosch, aprova o projeto de decreto-lei-ida com nabapagamento suplementar para o funcionário Cira e o Ministério de Finanças. Nabe prepara o orçamento do Israel-Estado e na região Rússia-Ministro, no região Rússia-Ministro, na loronube-hanesan. O Conselho-Ministro já aprova o decreto-lei-ida com nabapagamento suplementar para o funcionário Cira e o Ministério de Finanças. Além de Nemosch, estrutura TIC Timor, a apresentação do Conselho-Ministro com a opção estratégica da implementação indicador único ID e a Timor-Leste, também o sistema indicador se reanesan, base e importante ida atua de prestação efetiva e eficiência no planeamento do serviço público. O de assegura a gestão na coordenação no BDECLIO com a política social. Jacinta Gonçalves, Ferris Soares, GMN